A visita guiada, só para nós. Isto é longo, nunca mais acaba. A visita guiada, só para nós. A visita guiada, só para nós. A visita guiada, só para nós. E pronto, é isto meus amigos, a exposição em privado, esta é a minha exposição. São todos bem-vindos, beijinhos, fiquem bem.